Deus seja louvado! Com a ajuda de Deus, iremos recitar Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, onde a minha cabeça colore, o meu caso se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Juntas numa só fé e comunhão, agradecemos a Deus por essa oportunidade. Deus seja louvado! Amém!